Policiais militares do batalhão de Petrópolis e o comandante André Vidal foram lembrados pelo vereador Baninho. Entre outros serviços realizados pela PM, o vereador destacou o programa de resistência às drogas promovido nas escolas. Eu só tenho a parabenizá-los por tudo que vocês vêm aí fazendo pelas nossas meninas, nossas alunas, a rede municipal, que a gente possa estender mais o proércio. A homenagem era do vereador Dudu, mas como ele faltou à sessão, o major do Corpo de Bombeiros, Ramon Camilo, recebeu a moção do vereador Baninho. O major e todo o efetivo do Corpo de Bombeiros de Petrópolis trabalharam duro nas últimas semanas para conter incêndios florestais em vários bairros de Petrópolis. O cinegrafista Rogério de Paula, da rede InterTV, também foi lembrado na Câmara Municipal. Ele venceu o prêmio José Hamilton Ribeiro na categoria Jornalismo Cinematográfico. Rogério é autor das imagens que mostram o resgate dramático de Dona Ilair em São José do Vale do Rio Preto durante a tragédia deste ano. Não só por esse prêmio, pela indicação desse prêmio, a vitória, mas também por toda a sua carreira, Rogério. Ao longo do tempo, a quantidade de matérias e coberturas, principalmente aqui no município de Petrópolis. Carmen Felicetti, a primeira vereadora eleita em Petrópolis, e o pediatra Divani Coutinho foram homenageados pelo vereador Márcio Arruda.